A todos vocês que diariamente acompanham esse maravilhoso programa Tribuna do Povo, meu grande abraço e que Deus te abençoe. Eu gostaria de falar mais uma vez sobre família e um tema um tanto quanto polêmico, que é identidade de gênero. Eu não sei nem se você já ouviu falar sobre isso, mas o que seria gênero? O gênero, no nosso dicionário, é definido como masculino e feminino. Mas, hoje em dia, uma nova mentalidade mundial está tomando conta de várias pessoas e vários segmentos, onde caracterizam não só gênero como identidade de gênero, sendo você quem você quer ser. Não depende daquilo que está no meio das suas pernas, para você ser homem ou mulher. Você é o que você quer ser. Uma coisa que eu quero dizer é que a gente tem que parar de brincar de ser Deus. A humanidade tem que parar com isso. Deus criou homem e mulher, desde o início. Mas, agora, nessa nova tentativa de sermos Deus, novamente queremos criar uma coisa absolutamente equivocada, à luz da palavra de Deus. Essa nova mentalidade mundial, defendida e trazida pelas classes minoritárias, como LGBT, feminismo radical, também o movimento dos direitos humanos, que inclusive defende o aborto e a legalização das drogas, têm se difundido, então, no mundo inteiro. E como é que eles difundem isso no mundo inteiro? A partir de movimentos políticos. Eles procuram, então, criar projetos de leis para que, então, isso possa ser aprovado pelos países, de uma forma geral. E a ideia é muito simples. A nossa cabeça, a minha e a sua, não mudam mais em relação a esse assunto. Agora, a nova geração, a próxima geração, pode ser mudada. Porque quando a gente ensina a criança num caminho, ela vai andar por ele. Então, eles perceberam isso e vão fazer de tudo para levar isso para dentro das escolas. Criar leis para levar esse tipo de ensinamento dentro das escolas, que obrigarão, então, os nossos professores a abordar esse tipo de assunto polêmico, difícil. Estão confeccionando também materiais. Inclusive, o MEC já confeccionou algumas cartilhas que trabalham essa questão da erotização precoce. Você já imagina que está difícil hoje? Imagina se isso passar, então. Então, que a gente possa orar, nos colocar diante de Deus e também, de alguma forma, pressionar os nossos políticos para que isso jamais aconteça no nosso país. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.